Alguém mais aqui falou em línguas estranhas? Alguém mais aqui falou em línguas estranhas? Levante a mão! Levante a mão! Batizou mais um! Batizou mais um! Qual que é o que você acha? Mais alguém que não falava em línguas estranhas Falou em línguas estranhas? Ele não tinha isso! Ele não tinha o papai, mas já foi sim! Já foi sim, mas sabe se o que você acha? Ele não tinha o papai, mas não tinha o papai! Ele não tinha o papai! Eita a glória! Sim! Levante o libertório, levante! Aí, levante! Palavra cheia, levante! Toca o impedimento que impede você ser batizado no Espírito Santo Eu repreendo agora, em nome de Jesus Bora, Satanás, pega a tua bagagem e cês vão O corpo dela é uma empimorada do Espírito de Deus Jesus disse que vai batizar mais, até agora faz sim Vai aparecer o sexto agora Seja os olhos e abre a boca E é o direito de vereiro de Jesus Vai Aleluia, Jesus Abre a boca, vai Quando ouvir as línguas estranhas e a língua enrolar, abre a boca e dá barraja Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Abre a boca, vai Abre a boca, vai Ah, ah, ah Amém. 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 Esse retiro vai ficar na memória. Amém. Amém. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tira foto aí, irmãos. Por gentileza. Foto. Eita, Jesus. Aqui foi mais. Aqui tem mais, foi só cinco não. Canta aí, irmão. Pera aí onde é que foi? Aleluia, Deus. Aleluia Deus. mais de 10 eu tava ali em cima eu tava ali em cima e olhando pra baixo eu fiquei tão alegre de ver alguns jovens que eu nunca tinha visto ele receber a presença ali dentro nunca tinha visto de ver esse jovem recebendo a presença foi mais um pastorzinho animado ou se nós pudéssemos ficar aqui a noite até de manhã de manhã irmãos vocês topam o vizinho ou não topam? meu Deus agora vocês descem peço de novo que eu vou fazer um negócio que Deus mandou aqui eu falei, não Jesus, não vou fazer isso não Jesus disse, faz vai ser rápido, irmãos o inimigo está curioso é com o tempo que eu faço que Deus me usa assim que Deus pede pra me fazer isso isso é rapidinho e já vamos encerrar o trabalho eita glória na programação nossa agora para as pessoas para as pessoas programação nossa aqui no ano você começa a vir sete horas e terminar estourando nove horas aí o céu disse espera aí ele é assim aí o céu disse eu vou fazer diferente na hora que eu vi o movimento pra ali eu olhava pra lá pra aquele canto e eu disse meu Deus o que está acontecendo ali será que morreu a gente que negócio é aquele ali era Jesus fazendo a obra ali irmãos uma pessoa aleluia aí a antena ficou ligada disse o negócio